O fogo não me queima Nas águas não vou afundar Pois estás comigo Não estou sozinho Eu estou guardado No esconderijo Não estou sozinho Tu estás comigo Temer porque Se eu estou Guardado por quem nunca perder Batalhas Seu nome é Jeová, Jirê Irás prover de novo Eu creio em ti O fogo não me queima Nas águas não vou afundar Pois estás comigo Eu estou Eu estou guardado por quem nunca perdeu Eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas Seu nome é Jeová, Jirê Irás prover de novo Eu creio em ti Haja o que houver Venha, Jirê Venha ao que vier Irás prover de novo Eu creio em ti Eu não vivo do que vejo Mais vivo do que creio Irás prover de novo De novo Eu sei que vais prover Ya em 되 GBV O bem O bem O bom O bom O bom E se sabe O bom E se sabe E se sabe A tempestade E o vento forte Não vão roubar a minha fé Em Ti, meu Deus A tempestade E o vento forte Não vão roubar a minha fé Em Ti, meu Deus A tempestade E o vento forte Não vão roubar a minha fé Em Ti, meu Deus Haja o que houver Venha o que vier Irás prover de novo Eu creio em Ti Haja o que houver Venha o que vier Irás prover de novo Eu creio em Ti Eu não vivo do que vejo Mais vivo do que creio Irás prover de novo Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu não vivo do que vejo Mas vivo do que creio Irás prover de novo Irás prover de novo Deus da minha provisão 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 Obrigado.